Eu não tô valendo nada E que eu fico louca, vem dele dançar Pois verá meu marido querer ir no banheiro E eu ganho cinco minutinhos de solteira É rapidinho, ele não vai escombiar Eu tinha que ter vindo pra balada com as fazeiras Aí não dava outra, ia rolando, tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar E o quê? Ai, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Júnior gravações gravando tudo ao vivo Esse é moral Vou esperar meu marido querer ir no banheiro E eu ganho cinco minutinhos de solteira É rapidinho, ele não vai escombiar Eu tinha que ter vindo pra balada com as fazeiras Aí não dava outra, ia rolando, tinha jeito E lá em casa a gente ia Ai, meu Deus do céu Ai, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia Ai, não tô valendo nada, vixe A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Não tô valendo nada, vixe